Olá, meu nome é Thiago Zanetti, sou da casa Braço de Prata. Estou aqui hoje para apresentar a 838 em suas duas plataformas. Vou mostrar primeiro a 838 comum e vou mostrar depois a 838C, que é a última versão que será o mais compacta. Não vai dar para explicar todas as configurações. Mas, caso tenham mais dúvidas, só perguntar aqui na descrição dos comentários, perguntas do YouTube. Vou me disponibilizar e responder o quanto antes. Vamos fazer uma apresentação rápida aqui, sem frescura, para todos entenderem. Essa é a 838 versão tradicional. Ela vem com um carregador de 18 tiros mais um, 19 tiros no total. Vem com 3 carregadores, a empunhadura pode ser trocada, vem com o tamanho P, M e G. Vem com as travas geral, todos os reténs ambidestro, ou seja, do lado direito e do lado esquerdo. Ou seja, decalque, desarmador do cão, ambidestro. Retém do ferrolho, ambidestro. O retém do carregador ambidestro também. É uma arma que se adapta a maior quantidade de pessoas. Vem com um trilho de 20 milímetros, para se adaptar a uma lanterna ou qualquer acessório liberado para uso. Acompanha a maleta de transporte, de plástico, com emblema da Taurus. Acompanha a chave para regular o sistema de mira dela, manuais e a escova de limpeza. E nessas últimas versões está vindo o acessório que ajuda o manuseio para carregar o carregador dela. Essa é a versão 838 tradicional, totalmente ambidestra. Sisteminha de mira em fibra ótica também, material radioativo de baixa intensidade. Uma versão que inclusive está sendo usada por atiradores, colecionadores, pessoas que querem ir para defesa pessoal também. Uma versão bem interessante. Para a de segurança pública eu tenho vendido bem também. Uma versão interessante. Ah, mas funciona? Funciona. De todas que a gente vendeu, deu problema em uma, em questão do retém dela. Mas foi um problema que nós mesmos aqui na loja conseguimos solucionar. Ou seja, é uma arma que eu recomendo. Não falo pela Taurus, mas falo como atirador e falo como logista. Armas que geralmente dão problema em Taurus, que a gente tem acompanhado, são armas murchas, que não tem o cão exposto. Essas armas geralmente tem dado mais problemas. Porém essas armas, tanto na plataforma PT-59, 58, 938, 838, tem funcionado muito bem. Existe problema? Existe, como qualquer coisa. É lógico que existem materiais que dão mais problemas do que o outro. Mas esse é uma que funciona bem e relativamente não a tem apresentado muitos problemas. Agora apresentar a 838C. Ela já está aqui, inclusive com o carregador de 18 tiros mais um. Por quê? Ela acompanha um carregador de 18 tiros mais um, que é o mesmo da 838. Porém, eles colocam essa luva para cobrir o vão. E vem com mais dois carregadores de 15 tiros. Esse carregador de 15 tiros é o mais recomendado para quem vai portar a arma, no caso. Por conta dela ser mais discreta, fica mais curta a empunhadura, então fica menos aparente. É uma versão que muitos atiradores falam. É a mesma coisa que a 838C comum, só que mais curta. Não, não é. Essa é uma versão mais curta, o comprimento do cano, mais curta a empunhadura e não tem o retém do ferrolho, nem o decalque e a trava de segurança do lado direito da pistola. Ou seja, no caso do uso, para um canhoto no caso, existe a trava ou o retém do carregador do lado direito da arma e a desmontagem. Porém, as travas dela só vem no lado esquerdo para uso destro, no caso. Outra coisa, como o cano dela é um pouco mais curto, dependendo do acessório que vai usar, a lanterna que vai usar, vai ter que comprar um compacto. Porque o trilho é bem menor em questão de comprimento do que da 838C comum. Então, por ser mais curto esse espaço, não são todos acessórios que se adaptam bem. Outra coisa, não vem com a trava, a peça para trocar a empunhadura. Não vem com aquela tampinha para trocar a empunhadura. Ela é fixa. Como se trata de uma arma já mais direcionada para quem quer um porte ou quem quer uma arma que seja discreta, então ela já não vem com esse tipo de acessório, ela já é um pouco mais simplória, certo? Também vem com material radiativo de baixa intensidade no sistema de mira. Uma pistola muito boa, que eu tenho vendido muito bem, não tenho tido reclamações. Tenho recomendado bastante, certo? Para quem procura uma arma que não seja tão cara, uma das versões mais econômicas da Taurus. Uma versão que eu confio, vendo com mais tranquilidade. E é isso aí. A cada uma semana, no caso, toda sexta-feira, estarei enviando novos vídeos. Como disse, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de algum vídeo, de alguma mercadoria, de algum item que vocês tenham vontade de conhecer, é só fazer a pergunta no comentário aí. Eu já apresento a peça, certo? E estaria à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Beleza? Forte abraço a todos e até a próxima!